Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para gravar o vídeo. Gente, deixa eu fechar a porta. Voltando à introdução. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo super diferenciado, gente, que é testando a falsidade das minhas amigas. Como vocês já podem ter olhado aqui no título. E, gente, vamos começar, né? Eu já... Então, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo para as notificações. E se você quer assistir, fica comigo. Não se esquece de me seguir nas redes sociais, hein? Então, gente, eu já tirei a foto. Vai ser essa aqui, ó. Olha, galera, vai ser essa. Está muito feia, porque olha só. Eu já fiquei com o olho arregulado, gente. Então, tipo, vai ficar muito engraçada. E agora eu vou mandar para as minhas amigas. Eu vou mandar. Deixa eu começar a gravar a tela aqui. Já está gravando. Vai estar aparecendo aqui em algum lugar da tela. E a primeira vai ser a Bia, gente. Então, vamos lá. Eu vou mandar a foto para ela. Amiga, me ajuda. Eu posto essa foto. Enquanto ela não responde, eu vou mandar para a outra. Para a minha amiga. Vou mandar para a Bel, gente. Vou mandar para a Bel. Bel, me ajude. Posto essa foto no Insta? Gente, eu acho que eu não sei. Vamos ver, né? Gente, ninguém está me respondendo. Vou mandar para a Laís, gente. Vou mandar para a Laís. Eu acho que já me responderam. Amiga. Posto? Gente, a Bel, kkkk, não sei se você sabe. Não sei. Não sei. Você que sabe. Então, responde. Gente, eu acho que a Bel é falsa. Meu Deus. Sua falsa. Estou gravando. Estou gravando. Dá oi para o canal. Testando a falsidade. Ai, gente. Tá. Agora eu vou mandar para a Ju. Eu só vou parar de gravar aqui rapidinho. Vamos gravar de novo. Ai, a Bel disse oi, gente. Pera aí. Deixa eu sair daqui. Ai, deixa eu sentar, né? Ai, gente. É daqui. Ela disse oi para você. Ela está aparecendo aqui, né? Tá, agora eu vou mandar para a Júlia. Deixa eu ver a Júlia. Está aqui. Vou mandar uma foto para ela. Eu acho que ela não vai me responder. Mas aqui. Amiga. Me ajuda. Posto? Essa foto aí? Tá. É... Agora. Vou mandar para a Valen. A Valen também não vai me responder. Mas eu estou aqui. Amiga. Posto? Estou na dúvida. Gente, ninguém me respondeu. Eu vou esperar um tempo aqui para mandar para mais gente. E daí eu falo com vocês. Gente, ninguém me respondeu ainda. Mas eu vou mandar aqui para a Rafa. Oi, amiga. Preciso de sua ajuda. Pera aí. Será que posso? Gente. A Bel. Gente, a Rafa já me respondeu. Ai, gente. Eu não estou gravando a tela. Pronto, gente. Ela falou oi. Me ajuda. Coriaba. Meu Deus, gente. O que é que a Rafa vai falar? Ela já visualizou. Oi. Mandou oi de novo. Fala. Já falei, amiga. Tá com medo de falar. Certeza. Ai, gente. Não responde. Tô nervosa, gente. Ela não responde. Gente. Ela falou, sei lá. Cá, 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 cá. Acho que não. Amiga. Tô gravando. Tô gravando. Ai, não sei lá. Dá oi. Oi, gente. Me sigam. Tá. Gente, enquanto ninguém me responde, vou dar um tempo aqui e depois eu volto pra falar com vocês. Ó, gente. Ela quer que vocês sigam ela. Rafa. Polival da Norte. Sigam lá. E é isso, gente. Beijos. Chaco. Tá. Agora eu vou esperar. Ai, gente. Peraí. Tá, gente. É isso. Depois, quando alguém responder, eu gravo pra vocês. Gente, a Bia respondeu. Ela falou, amiga, então... Acho que ela... Acho que essa tá um pouquinho demais, né? Não acha? Ela falou, não. Não. Por quê? Não. Eu acho que ela sabe. Não, amiga. Acho melhor... Você não é falsa. Dezoito. Gente, então. Agora a Vale respondeu. A Bia mandou oi. Tá. Diz oi. No... No meu canal. A Bia falou pra vocês seguirem. Gente, a Vale respondeu e parou de responder. Que legal, hein? Meu Deus. Gente, ninguém mais me respondeu por enquanto. Tá. Esperar mais gente responder. Eu falo com vocês, tá? Gente, a Valen aqui, ó. Disse oi pra vocês. E agora ela tá falando comigo aqui, né? Sei lá o que ela tá falando. E, por enquanto, ninguém me respondeu. Eu tô esperando. Vou esperar até umas sete... Sete... E vinte. Gente, meu celular caiu aqui. Mas ok. Não quebrou. Graças a Deus. Mas ok. Fiquei muito nervosa, gente. Meu coração gelou. Mas ninguém mais me respondeu. Vou esperar até sete e vinte. Pra as pessoas me responderem. Se ninguém mais me responder, é isso, gente. Tá bom? Gente, eu resolvi que eu vou mandar pra Marcelo. Deixa eu falar aqui. Oi. Me ajuda. Tá. Vou mandar aqui a foto. Opa. Será? Que eu posto? Tô na dúvida. Tá online já, cara. Tá online. Espero que me responda, né? Já visualizou. Vai demorar. Acho que ela não vai responder, não. Oi. Oi. Me ajuda. Me ajuda aí. Gente, tô muito feia nessa foto. Olha. Tá digitando, galera. Sei lá. Nossa. Nossa. Que falsa. Diz oi pro meu canal. Tô gravando. Ai, gente. Tô sempre saindo. Não me respondeu mais, né? Ninguém mais me respondeu, galera. Então... Gente, depois disso, ninguém mais me respondeu. Eu fiquei cansada de esperar também. Se mandarem, depois eu tiro uns prints e coloco aí. Mas, tipo... Né? E, gente, eu tenho um aviso aí pra vocês. Pra vocês seguirem... A... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, gente. É pra vocês seguirem a Alana... Krienski. Eu não sei se você quer falar o nome dela. Mas é esse o canal dela. Sigam. Por favor, sigam ela. Tá bom? E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e deem seu like. E quando for se inscrever, não se esquece de apertar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Não esqueça de divulgar o canal.